A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul começa nesta quarta-feira, dia 1º de maio. 12 milhões e meio de animais, entre bovinos e búfalos, devem ser imunizados. Cerca de 300 mil propriedades vão estar envolvidas no processo. Este ano haverá redução na dosagem de aplicação, de 5 para 2 ml. E a vacina passou a ser bivalente, permanecendo a proteção contra os vírus tipo A e O. O tipo C foi removido. As apresentações comercializadas agora vão ser de 15 e 50 doses. E a composição do produto também foi modificada, com o intuito de diminuir as reações vacinais, como os nódulos. Aqueles que não comprovarem a vacinação serão autuados. A primeira etapa termina no dia 31 de maio. A meta é atingir uma cobertura vacinal superior a 90%. Em 2018, ambas as etapas, em maio e novembro, superaram 97% de cobertura. Amigos, agora dia 1º de maio começa a nossa campanha de vacinação contra a febre afitosa. Ela vai até dia 31 de maio. Por isso eu peço o empenho e a responsabilidade de cada produtor para que o nosso estado, sim, continue livre dessa doença que acaba podendo, talvez se surgir alguma coisa, prejudicar toda a nossa pecuária e agricultura do nosso estado. Conto com vocês! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Salve! Salve! O que é bom! 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 É bom!